CRIBUNAL DISTRITAL DILI QUINTA SEMANA NE HAMONO SENTENÇA TINAN SANOLU BASIDADAM FILIPINA ZERI GABES BUNAU TUIR JUIZA ZULMIR DA SILVA AUSILADORA IA FACTO PROVADO DUNI BANHIRA ZERI HARUKA CASAL TIMURUAN LORI MÁQUINA PRINTER NEBENAKONU HODROKA HOTOTAL MUSAN RIHUNG ATUSUALU HITUNULU RESENHAT IA TINAN RIHUNG RUA SANULU RESENCIA NEBENI KUSMAI AUTORIDADE POLÍCIA INDONESIA PRENDE IA FRONTEIRA MOTAIN ATAMBULA ADVOGADO PRIVADO DOMINGOS PINTO ATETEN PARTE DEFESA LA CONCORDO DECISÃO NE NO SEJALO RECURSO BA TRIBUNAL NEBEN ASLIU O DITETO DECISÃO TRIBUNAL PRIMEIRA INSTANCIA Claro que durante a lei aprovação de que é suficiente a tobele condena a rugida E aí 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 Obrigado. Considera que as provas não é suficiente para condenarmos o crime, não condenar o crime e tráfico na atividade ilícita, incluindo o custo judiciário do lar lima nulo. E a agenda de leitura a sentença no Ministério Público representa o procurador Luiz Hernánio Rangel, não arguindo que é uma assistência legal o advogado privado na Endroa. Querido Santos, Zémen.